E vamos que vamos galerinha! E a Roosevelt Potter de novo na área, com o jogo Monster Hunter World, com essa bela build de martelo, galera, é, galera. Bem, vamos para o último boss do jogo do Monster Hunter, aí, né, o último dragão aí, ancião. Mudamos a roupa aí, como vocês podem ver, do Amigato, ele tá utilizando o set do Nerd Gigante, arma também. Com dano de dragão, e vamos partir, galera, vamos partir aí pro último dragãozinho do jogo, com essa bela build, tamo no final. E vamos ver o que vai dar, galerinha. Lembrando, o gato tá bonitinho, hein, tá parecendo o Nerd Gigante Mirim. E lembrando, galerinha, não esqueça da chinelada no joinha, galera, é aquela chinelada no joinha, viu? O gato tá parecendo o Nerd Gigante Mirim, é um filhote de Nerd Gigante, esse gato. E vamos ver o que dá, vamos ver o que vai dar, galera. É uma build muito boa, galera, com martelo aí, pra quem gosta de jogar com martelo. Eu gostei muito, dá um dano muito bom. Tem seus contras, porque é uma arma um pouquinho lenta, né, é uma arma curta também, então você tem que ficar muito próximo do monstro. Mas, a build que eu, a, 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 a árvore que eu peguei, né, eu peguei a árvore do Diablo. Então, não tem dano elemental. É uma arma aí, com dano cru. Tá dando um dano muito bom, de mil e pouco de dano, e não tá upada no máximo. Ela precisava aí de chifre de Nerd Gigante, né, acho que três chifres, alguma coisa assim. Eu não tive paciência e já vim logo pra cá. E é isso aí, galera. E vambora. Vamos lá, vamos ver o que vai dar aí nesse, nesse bichão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera. É demasiado puro. O que está acontecendo? Não! Não! E vamos que vamos, dragão do jogo, aí, é o último. Nice, bitch, ó. Vambora, vambora, muito bem, muito bem. Leva o moribundo. Leva o moribundo. Ande, ande o que há na porta. Xenojiva, galera. É o bicho. Começou. Bom, vamos ter que ficar perto do bicho. Tomar um negocinho aqui. 121, hein, galera. De ataque. 121. Infelizmente... É uma arma lenta, é aquilo, né? É meio complicado. Tem que ir pra perto, não adianta. E aí. E aí. Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. 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 Pertinho dele nessa hora. Essa hora. É a melhor hora que tem para dar ataque nele. Vamos lá. Vamos lá. Agora entregar. O que é que está? O que é que está? Na patinha galera Bom, agora o bicho vai ficar mais nervoso Sai de perto um pouco Não peguei o bicho de perto Quebrou, quebrou Deixa eu tomar um negocinho Eita, esse é Na patinha de novo Sentiu, sentiu Só sai de perto quando ele fizer isso Fica um pouco de longe Recua Chato são isso que ele deixa no chão Deixa eu me recuperar aqui É uma poção Máxima Pronto Opa Agora vai dar uma Fiada na arma Aproveitar isso que ele fez É uma luta demorada Essa aqui galera O bicho é bem resistente É rápida Aí de novo Pronto Bora Rapidamente A gente volta Para o nosso Ninho Para eles não se recuperar Nossa cabaninha Né? Pera aí meu filho Viaja agora não Pronto Recuperando aqui Vamos lá Continuando a pegada Galera Vamos continuar a pegada Usar uma pílula de força Um pouco longe E tal Só nas dianteiras O que que ele vai fazer Sentiu? Oba Voou Voando É só a gente Ficar De boa Não é para atacar o bicho Estou atacando o bicho Só esperar ele descer Ficar de longe Esperar ele descer Se eu fosse um arqueiro Né? Pronto Desceu A gente vai Opa Eliminou só aquela rajada Dele Plasmática Deixa eu recuando o bicho Deixa eu recuar um pouquinho Deu tempo de pegar a mão Mãozinha dele Mãozinha dele Ficar pé Ficar pé É que o avele caiu é? Vai de novo Vai de novo Pegou de jeito Pegou de jeito Pegou de jeito Pegou de jeito ali É uma arma muito bruta Galera O martelo é muito bom Porém é um pouco lento Então tem que tomar cuidado Tomar certo cuidado Tomei uma pancada Tomei uma pancada Enchei meu life Caiu de novo Perigo é a rajada plasmática Que ele joga Galera Tem que tomar cuidado Estou arranjado Quando ele começa a se afastar Tomar cuidado Vou na cabeça Tomei uma pancada Tomei uma pancada Esperamos o movimento dele. Essa rajada aí é complicado, cuidado com ela. Tchau de novo. Isso aqui é meio perigoso de dar Eu acho que eu não vou ficar dando siderato não, galera É demorado É demorado Bom, vamos no rabinho Rabinho que ele sente Tomar um negocinho aqui Opa Estou na mão, hein Opa Errei o botão todo Boa Cai fora Pegando fogo Tentar afiar a arma aqui Ver se ele deixa Pronto, afiar a arma, sai fora Só esperar o bichão cair, galera Pra ficar de boa Pronto, garoto Mais uma poção Hum, isso que é o perigo, galera Olha, fiquei ainda Baixo dele Isso que é perigoso Essa rajada dele aí É chata Perigo Perigo é aquela rajada ali Não caiu, mas sentiu Opa Opa É, rapaz Voou de novo Aterrissou, é Só aquela voadinha E aterrissou Que bom Tá bom Tá bom Opa! Ota! Voouzinho? Voou, menina! Opa! Só esperar! De boa! Opa! 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 Ahhhh, varreu a tela toda, deu tempo galera, ainda continuo tomando dano ali, cara. Deixa eu sair disso, safado né, vira rapaz. Errei duas pancadas ali, sai de perto. Vou mais um negócio assim. Pra garantir. Uou. Bom que os cristais galera, tem como a gente aproveitar né. Dá pra gente se esconder ali nos cristais. Sempre acompanhando o bicho, mas ele tá me levando somente pros lugares onde ele deixou a marca aqui no chão. Tá meio complicado, é meio complicado galera, meio complicado. Deixa eu tentar me levantar rápido aqui. Tentar usar a minha mega poção. Minhas ultimas mega poções. É um bicho bem... Justamente só tá me levando pros lugares onde tem um negócio ali no chão. Tá complicado. Tô ficando sem poção, provavelmente eu acho que eu não vou conseguir pegar ele agora de primeira. Toda hora é. Esperar, vamos lá, esperar ele vir pra cá. Vai voar. Acabou tudo que eu tinha. Ele tá cheio de negócio, ó. Pronto, sumiu. Desce filhão. Desce pra ver o que a gente pode fazer agora. Desce filhão. o novo eu errei aquela isso era para ter acertado e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Levanta filho Pronto Encheu Valeu, meu amiguinho Erei duas Vum, vum Vamos lá Pronto Aí, galera De primeira Que beleza Que beleza Que beleza De primeira com essa bela build de martelo, galera É isso aí, galerinha Desde já vou agradecendo a vocês que estão aí curtindo os meus vídeos Obrigado pela presença pela presença, pela chinelada no joinha E é isso aí, galera Agora só curtir o final Só curtir o final Só curtir o final Esse belo jogo Monster Hunter O ouro de galera Bela, bela batalha Foi bela batalha Muito boa Muito boa Muito boa Muito boa Vamos curtir agora o finalzinho do jogo E é isso aí E é isso aí Foi uma bela batalha, galera Pensei que eu não fosse conseguir matéria de primeira Que já não tinha mais nada Pra pôr E é isso, galera Vamos curtir agora o finalzinho aí Finalzinho do jogo Tchau 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 E é isso aí Comandante, está despierto Que passa contigo? O único que faz é caer de sitios E dormir Como você fez aqui, Aba? Fantásticamente? Sim. Bom, bom dia. Obrigado a vocês, o trabalho da comissão terminou. Eu enviarei um barco para informar ao gremio. Nos levarão enquanto confirmen os hallazgos. A todos, quero felicitaros por seu valiente esforço. Agora, a celebrar-lo! Ao banquete! Salud! Bom, não fizemos. Sabes, desde o início do nosso incidente com o barco, comecei a dudar de se deveria estar aqui. Mas o novo mundo oferece ainda mais aventura do que esperava. Oh, espera! Vou saludar. Vamos! Puedo? Por favor, talvez teria morto de não ser por ti. Obrigado. Que uma equipe. Vaya grupo de... excêntricos que tenéis. Mas todos com talento. Resueltos. Únicos. Há. A primeira vista, tercos, desorganizados, mas unidos no momento de formar uma piña inquebrantável. Sospecho que não há desafio que não podais superar juntos. Um monstro que se está incubando em bioenergê-la. Aceitando tão perto, mas também escondido. Acredito que foi ele quem atraiu os Ancianos até aqui, para satisfazer sua ansia de energia. Poderia ser. Talvez usou feromonas ou algo assim. Al final, a Terra se fez rica em nutrientes. Perfecta para monstros fortes. O Festín de Energia explicaria por que os Ancianos habitam o Lecho. Ah, sabeis? O importante é que o habéis parado. Vaya desastre se hubiera deixado o Nido. Así que... Urra por vosotros. Não. Deberías quedarte. Não. O que é isso? Isso finaliza suas obrigações com a Comissão. Les agradecemos seus serviços. Puedem voltar à casa livremente. Mas, a presença da Comissão no Novo Mundo ainda pode aportar um grande benefício ao gremio. Nos gostaria que continuassem seu trabalho ali se deseasse. Aí você está. Se nos deixamos e começamos outra investigação, haverá muitos desafios. Peligros. Não queres isso, certo? O que estás dizendo? Claro que queremos. Nos queremos. Sim, queremos. Sim, nos queremos. Eu venho. Vem, se queremos. Sim, verdade? Muito bem. Comissão? Bem-vindos ao seu novo lugar. Sim! Bem-vindos ao seu novo lugar. É melhor que coja as portas. Isso vai ser muito rápido. É isso aí, galerinha. É por aqui a gente fica. Um belo detonado aí de martelo. Foi bom se jogar com o martelo. Muito bom. Até agora a arma que deu mais dano para mim foi o martelo. Muito bom. Interessante. Legal. Gostei de fazer. Gostei de jogar com o martelo. E é isso, galera. Então, terminamos por aqui. O detonado de Monster Hunter com o martelo. Vou pensar em fazer uma outra build aí com uma outra arma. Vamos ver. E é isso. Valeu, galerinha, então. Por aqui eu encerro o vídeo. E até o próximo vídeo, galera, de Monster Hunter. E fui! E fui!